Olá, você que precisa de uma carga de RF com saída de amostra, de sinal, valor atenuado, nós já temos essa versão aqui com saída atenuada maior que 30 dB, e temos a versão agora com valor fixo, independente da possuência de entrada, vai ter um valor de saída atenuada de 30 dB, proporcional ao sinal de entrada. Vai ser nessa configuração aqui, vai ter um coletor N de entrada e um BNC de saída, e com essas dimensões aqui, um aumento robusto, é uma grande área de dissipação aqui, e vai suportar aqui nessa versão aqui, 100, 150, outras versões de 50, 60 watts, 80 watts, e temos essa versão aqui também. Essa aqui é uma suporta para uso contínuo, pesado, 100 watts ou 150 watts, com saída atenuada, fixa, em 30 dB, até 250 watts, sem atenuador. E temos também uma versão, um bloco um pouco maior, eu ventei aqui mais ou menos, uma versão de 500 watts, até 1.7 giga. É um produto aqui ó, bonito, de alta qualidade, tá, e para alto desempenho, uso contínuo de potência. Vou deixar ele aqui ó, tá ó, feito em bloco de alumínio, alodizado preto, a peça em aço aqui, niquelado, tá, feito para durar mesmo, e um ótimo acabamento aqui, tá. Não precisa ser a versão quanto essa aqui ó, pode ver ele ficar aqui, tá. E eu vou deixar as especificações técnicas aqui no fundo do vídeo, e os likes aqui, os likes, os links aqui onde vai poder comprar, tá. E aproveitando aí, gostou do vídeo aqui ó, deixe seu like aqui, inscreva-se no nosso canal, e deixe seus comentários aqui, será um prazer poder ajudar, tá bom gente. Muito obrigado aí, um abraço aí, até a próxima hein. Várias versões de potência aí, abrangendo agora desde 30 watts, até 500 watts. Poucas empresas no Brasil fabricam cargas com essas dimensões né, variações grandes de potências, e com potências maiores de 250 watts. A gente vai ter a versão agora de 500 watts, e com saída de precisão de 30 dB. Tá, são poucas empresas aqui no Brasil com esse domínio, dessa tecnologia. Um abraço a todos aí, muito obrigado aí, e até a próxima aí. Valeu aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, e deixar seu like aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.